Pessoal, vamos falar sobre como a indústria do entretenimento e da notícia americana parece estar mudando de posicionamento com relação à opção woke, ou a posição da lacração, como nós chamaríamos aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Bruno Processo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem mesmo a gente fez um vídeo com uma crítica muito forte ao cinema brasileiro, à cultura brasileira de forma geral, que parece ter um interesse enorme em ensinar as pessoas alguma coisa, ao invés de entreter as pessoas, ao invés de fazer algo simplesmente divertido de ser assistido pelas pessoas. Notícias com posicionamento político, com crítica social foda, ao invés de simplesmente dar as notícias e esse tipo de coisa. E a gente explicou que isso aqui no Brasil sempre foi uma realidade, portanto, aqui no Brasil o cinema nunca fez sucesso por aqui, sempre teve muito filme lacrador, muito filme com conotação política e coisa e tal. Então, nunca deu sucesso aqui. Agora, por que Hollywood dava sucesso? Porque até bem pouco tempo atrás, Hollywood buscava fazer filmes que realmente visavam entreter o pessoal. Você fazia um filme para ser divertido, porque as pessoas gostavam de assistir. Esse trend, porém, parece que de uns anos para cá mudou em Hollywood. Hollywood parecia que estava copiando o cinema brasileiro, ou seja, fazendo filmes com interesse de ensinar coisas para as pessoas, ao invés de realmente entreter apenas. O objetivo dos filmes era sempre explorar a mulher forte, o papel da mulher forte, que não tem defeitos e consegue ser melhor que todo mundo, e ainda dá aquela esnobada no homem, não sei o que lá e coisa e tal. Não que tenha algum problema a ver isso, mas o problema é que quando todo o filme é centrado nesse tipo de discurso esquerdista, a coisa simplesmente desanda. E o que está acontecendo agora parece que é justamente uma reversão disso. Ao contrário do cinema brasileiro, que o pessoal aqui sabe que eles não conseguem fazer nada que preste, então tudo que resta para eles é torcer para o Lula ganhar, para eles terem mais verba para gastar nos projetos deles, porque eles sabem que lucro não vão ter mesmo, ninguém vai querer assistir aquelas bostas de filme que eles fazem. Então, no final das contas, esse componente woke, eu estou sendo injusto com o cinema brasileiro. Tem alguns filmes que saem por aí que o objetivo é mesmo educar e coisa e tal, mas tipicamente os grandes lançamentos, as grandes coisas, é que tem essa conotação que eu estou colocando, que é puramente lacração política e coisa e tal. Mas enfim, de qualquer forma, esse pessoal quer só dinheiro do governo, porque sabe que não vai ter sucesso na bilheteria de qualquer forma. Hollywood, pelo menos, tem essa vantagem lá. O pessoal percebeu que o problema é o seguinte, filme que tem muita lacração não está dando lucro o suficiente. E no final das contas, parece que os executivos lá estão começando a enxergar esse caso. Começando pelo David Saslav, que é o novo executivo da Warner Bros., que foi colocado ali pela Discovery. A Discovery comprou a Warner Bros. e colocou o David Saslav lá, e ele tem feito esse trabalho de deslacrar a empresa, acabar com projetos woke. Uma dessas coisas que ele está fazendo é justamente trazer de volta o Snyderverse, que é um... o Snyder... o Zack Snyder é um produtor, um diretor muito bom, mas que estava afastado justamente porque ele queria fazer filmes sem lacração, não queria esse negócio de... ah, não, botar personagem feminina forte e coisa e tal. Parece que vão trazer isso de volta para o DCU, né? Ou seja, o DCU, vocês sabem, é o universo da DC, né? Da DC Comics, que é uma das concorrentes da Marvel. Mas... então, também é filme de super-herói do mesmo jeito, mas estava também desandando. A gente já fez também um vídeo sobre isso aqui, falando sobre aquela... aquela produção da Batgirl, que foi cancelada totalmente, simplesmente cancelada. O filme já estava pronto, estava gravado, totalmente gravado, e podia botar no cinema já. Eles decidiram cancelar todo o projeto, justamente porque seria mais um filme woke, mais um filme de lacração, e não teria público, né? Ele também está jogando areia em cima do Supergirl, que é um filme que seria a ideia de se fazer também uma heroína feminina nos moldes do Superman, né? E também está sendo jogado fora isso daí. E mais um monte de coisas. Ele está empolgado com o Flash, que é um filme que foi estrelado pelo Ezra Miller, que... tem um problema aí que o Ezra Miller é um cara meio complicado, vocês sabem, né? Ele está envolvido num monte de coisa, ele está sendo até procurado pela polícia lá nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, o filme está gravado, está pronto também, e dizem que é uma produção muito bacana. Como é que vai ser isso, a gente não sabe, né? Na CNN também ele fez esse estrago. Primeiro, ele acabou com a CNN Plus, que foi uma ideia que começou antes dele entrar, e que era um serviço de assinatura da CNN, uma espécie de Netflix da CNN, mas foi jogado fora até porque não atraiu ninguém, ninguém tinha interesse nisso daí. Vocês sabem, todas essas grandes redes de notícias americanas estão com um problema de audiência. O mesmo problema que a Globo tem aqui no Brasil. Eles enverdaram demais para o lado da esquerda, viraram redes de televisão exclusivamente com cultura na bolha esquerdista, e o grosso do público simplesmente não tem interesse de ver esse tipo de coisa, né? E daí tiveram poucas assinaturas, ele foi o cara que cancelou o CNN Plus. E, mais do que isso, isso aqui é a coisa mais antiga, mas o que tem de mais recente é o seguinte, ele cancelou o Reliable Sources com o Brian Stelter. Esse cara é um cara socialista para caralho. É tipo aquele cara, o extremo da... A Mireleitão deles lá, um troço absurdo de socialista, né? E daí ele tinha esse programa em que ele se portava como isento. É igualzinho a Mireleitão, se bota isenta, então estão isentamente falando sobre o fato, né? E era um programa que era muito cotado entre os socialistas por lá, e ele simplesmente cortou o programa do cara, tirou fora da grade, totalmente demitiu o Brian Stelter, né? Então, ou seja, o que ele está fazendo lá é uma verdadeira limpeza na CNN e também na Warner Bros. E não é a única que está fazendo isso, né? Essa reportagem aqui, na Estilo Urbano, mostra várias outras empresas que estão no mesmo caminho, né? Então, ele está falando aqui da Batgirl, que ele jogou fora também. E na mesma vibe, a Netflix também acabou cortando um monte de gente, cortou o First Kill, que era uma série sobre vampiras lésbicas que ninguém estava assistindo de qualquer forma. Anti-racist Baby, caramba, eu fico imaginando o que é isso daí, né? E um programa animado Kill Force, que era a Força Queer, né? A HBO Max também cancelou recentemente Gordita Chronicles, ou seja, o pessoal está acordando para esse tipo de mudança de opinião do cliente. Eu não estou dizendo que não vai ter espaço para alguns filmes lacradores. Sempre vai ter espaço, porque tem uma parte da população que gosta desse tipo de coisa. Então, tem espaço para isso. A questão toda é, esse caminho que toda a indústria tinha tomado numa direção é que vai ser revertido naturalmente. E não vai ser rápido também. Eu já falei sobre isso, sobre essa reversão de direção lá atrás, há mais de ano. E reafirmo o que eu disse lá atrás. Eu falei lá atrás que não seria rápido. Ainda vai levar um tempo para ver esse contorno. E, de fato, é o que a gente está vendo. Agora que a coisa está começando a mudar. E a tendência é essa. Repara como, no livre mercado, você não tem problema. Se o pessoal toma decisão errada, começa a desagradar o consumidor, começa a produzir coisas que não têm valor, as empresas quebram, elas vão à falência. Elas não conseguem suportar, então elas são obrigadas a mudar de rumo. Pode ter um monte de artista lá, esquerdista, chateado, de estar fazendo filme que não é o filme que ele queria fazer. Mas, meu amigo, é isso ou não tem emprego, não tem o que fazer. Por outro lado, o problema brasileiro é muito maior. Por quê? Porque o problema brasileiro é política. Ou seja, enquanto tiver governo da esquerda, enquanto tiver senador lá do... o Rodrigo Pacheco, disposto a empurrar dinheiro para artista, vai ter gente fazendo essas obras merda, fazendo essa cultura de bosta que a gente tem por aqui. Tomara que isso acabe rápido. Cultura é importante demais para ficar na mão do governo. Tem que acabar com financiamento de cultura pelo governo. Tem que ser tudo privado. Se você faz uma coisa boa, cara, isso dá lucro. Cultura dá lucro. Se você fizer um bom filme, fizer uma boa peça, fizer uma boa arte de qualquer tipo, isso dá dinheiro. Não precisa de governo ajudar ninguém. Então, pronto, é só fazer uma coisa de qualidade, uma coisa que atenda ao que o público quer ver e pronto, você vai ser contemplado com o dinheiro que você precisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.